Uma coisa? Eu joguei, eu tava em Los Angeles, aí a gente chegou no arcade, eu e o Leon, e eu joguei contra o Leon, e eu não perco pra nenhum jogo do Leon, mas eu perdi pra jogo de luta do Leon, então eu sei que sim. Ficou gravado. Tu ganha dele no StarCraft? Ganhei. A gente fez o campeonato, eu ganhei do Felipe Castanhari, surrei, foi fácil inclusive, e ganhei do Leon, não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Bora já no próximo evento, a gente faz uma luta especial, Monark vs. Leon, a revanche. A revanche? Será que ele tá... Ah, tem que pagar... Tu vai ser treinado. Tem que pagar a viagem deles no Canadá, que eles tão longe.